Oi, gente linda, tudo bom com vocês? Meu nome é Renato, bem-vindo ao Vivendo na Filadélfia. E no vídeo de hoje eu vou dar uma ajeitada aqui no meu quarto, gente. Minha casa, ela tem três quartos. Tinha, agora tem cinco, né? Pra quem já tá aqui no canal há muito tempo já sabe disso. Mas a minha casa, ela tinha três quartos quando a gente comprou em um banheiro. A gente fez dois banheiros. Os três quartos, os meus filhos estavam em um ali vivicenso. As filhas do meu marido estavam no outro. E o bebê ficou aqui no quarto, nesse espaço aqui. Até a gente construir o quarto pros meus filhos lá embaixo. Então agora cada um tem o seu quarto aqui. E o meu quarto agora é meu. Graças a Deus, meu quarto agora é meu. E aí o que acontece, gente? Eu vou rearranjar o meu quarto. Porque vocês viram que eu coloquei tudo pra lá, pra poder caber o neném aqui. Então tá bem bagunçado, então eu vou arrumar. Eu queria pintar as paredes, porque vocês vão ver que tá cheio de manchinha. Só que infelizmente eu não vou ter tempo, porque eu preciso esperar o bebezinho dormir. Tá ali na camerazinha. E eu não vou ter muito tempo, meu marido tá trabalhando hoje. Então o que eu vou fazer, eu vou só reorganizar. O dia que eu tiver tempo eu arrasto os móveis e pinto. Mas eu quero pelo menos organizar, porque tá bem bagunçado. Vou mostrar pra vocês. Ó, então tá assim, tá vendo? Tá tudo aglomerado naquele canto ali. Né? A minha cama tá aqui. Aqui as minhas roupas que eu tenho que pôr no cabide, tá? A roupa pra lavar. E aqui era o cantinho que ficava ele, tá vendo? Então esses buracos na parede eram os enfeites dele, né? Então assim, no momento eles vão ficar aí, porque eu não vou conseguir pintar a parede agora. Eu não vou começar a pintar metade, deixar metade. O dia que meu marido estiver em casa, que der tempo, eu pinto o quarto. E aí eu mostro pra vocês, obviamente. Mas no momento eu só vou reorganizar as coisas aqui. Então eu vou mudar minhas coisas de volta pra esse canto. Vou pôr uma pontona aqui. Quero pôr um espelho ali, então eu vou sair pra comprar. Depois eu mostro pra vocês também. Não sei se nesse vídeo ou em outro vídeo. Mas é isso, tá pessoal? Então eu vou dar uma organizada aqui, uma limpadinha rapidinha. E vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. Essa organização que eu pretendo fazer aqui. Então bora lá. Tchau. 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 Gente linda, consegui terminar. Muito custo, o menino tá quase acordando. Mas eu consegui limpar tudo, gente. Consegui organizar. Pra mim ficou ótimo. Não sei se vocês vão gostar, mas eu que moro aqui, né? Eu que durmo aqui, então vai ficar assim mesmo. Fiz o melhor que deu no momento, gente. É o que eu falei, eu quero pintar as paredes ainda e tal. Eu tenho que repintar esses móveis aqui do quarto. Porque já tem sete anos que eu pintei eles, né? Então eu preciso repintar os móveis. Mas ainda não vai ser hoje, porque não deu, gente. Não dá. Se não tiver ninguém pra me ajudar a olhar o Jake, não tem jeito. As crianças não olham. Então é isso. Eu fiz o melhor que deu pra mim. Tá ótimo. Porque tá limpinho, tá arrumadinho, tá maravilhoso. Então vai ficar desse jeito. Só vou mudar uma coisa aqui, mas eu acho que não vai mudar em nada. Eu vou mostrar pra vocês o que é. O resto, pra mim, tá ótimo. Bom, a gente tá aqui na entrada do meu quarto. A gente pendura a toalha, todas essas coisas aqui na porta mesmo, né? Então ficou assim esse cantinho aí, ó. Achei que tá bom por enquanto. Eu queria pôr aquela foto ali. O problema é que ali é um banheiro. E eu não sei se a parte de encanamento é ali. Esse aqui é que já tinha um furo aqui. Então eu só mudei ele dali pra cá, pra ele ficar mais, né? Não ficar atrás da TV. Aí só. Ó, limpei ali. Organizei tudo aqui. Os perfumes do meu marido eu deixei pra cá, porque ele vem pra cá, então ele usa aqui. E o meu eu deixei do outro lado pra eu mostrar. Aí só. Ficou tudo limpinho. Esse banheiro aqui, quem acompanha o canal, não sei se você já viu esse banheiro. A gente tá bagunçado. O banheiro eu não arrumei ainda, não. Mas ó, aqui é um banheiro, tá vendo? Aqui ficou o meu banheiro, o meu do meu marido. Né? Mas no outro dia, quando eu for fazer uma limpeza dele, eu mostro mais direitinho pra vocês, certo? E aí virando deste lado aqui do banheiro, aí ficou assim, ó. Então a cama, eu puxei ela mais pra lá, que ela tava bem mais pra cá. Pra ter espaço lá pro neném, né? Então eu puxei ela mais pra cá, agora eu puxei ela de volta pra lá. Aí aquilo ali, ó, que eu preciso mudar também, que ele não está centralizado, porque eu tinha puxado a cama pra cá, agora eu tenho que pôr ele pra lá. Mas eu não sei, gente, eu tô pensando em tirar ele dali, que eu já não tô gostando mais dele. Eu comprei dois quadros de flores, eu acho que eu vou colocar eles ali, que eu acho que vai ficar mais bonitinho. Então provavelmente eu vou tirar ele dali, ou então pra um quadro de fotos meio do meu marido, não pensei ainda, gente, mas eu vou mudar aquilo ali. Quando eu mudar, eu aviso vocês, hein? Então a cama ficou assim, aí aqui ficou o meu espaço, tá vendo? Antigamente era assim, eu mudei por causa do neném, entendeu? Então agora eu pus de volta pra cá, aqui ficam meus, né, coisinhos ali, ó, tudo, meus Snoopy, meus livrinhos ali no meio do meu marido e tal, ficam as coisinhas aqui, e aqui ficou os meus, eu deixei aqui meus perfumes, qualquer dia eu mostro pra vocês, mas eu tirei as miniaturas da caixinha, ó, mas é tudo miniatura, eu tenho, tá vendo? Tem um monte de miniatura. Então eu deixei eles aí, minhas jorias, meus relógios, aqui uns acessórios a mais que eu tenho, essa placa que meu marido me deu no Natal, então eu pus aqui, ó, mas tá vendo? Ali ficou os manchadinhos, mas eu tampei os buraquinhos, pelo menos. Só aquele ali que ele tá com a... Preciso tirar esse negocinho branco aqui, ó, pra poder tampar o buraquinho, mas ficou assim, achei que ficou ótimo. Meu criadinho ali com as minhas coisas, ficou assim, gente, ó. Achei que ficou ótimo o espaço do quarto, eu comprei esse aqui, eu não lembro se eu falei pra vocês, mas eu comprei pra mim poder pro minhas cobertor aqui, tá vendo? Porque os meus lençóis, eles ficam aqui, que eu já mostrei pra vocês no vídeo arrumando meu guarda-roupa, eles ficam ali os lençóis, só que eu queria colocar os cobertores aqui, porque aí às vezes você tá com frio à noite com a coisa e aí você pega, então eu queria ter um desse e agora eu consegui arrumar. Então ficou assim, ó, gente. Maravilhoso! Um dia eu vou trocar esse carpete feio, né? Mas custa dinheiro, no momento eu tô sem, então ele vai ficar aí mesmo. Mas pelo menos tá tudo limpinho e organizado. E é isso, pessoal, nosso vídeo aqui do dia a dia, arrumação da nossa casa, né? Eu tava muito querendo arrumar meu quarto, agora eu tô todos os quartos arrumados. O das meninas não está arrumado, mas qualquer dia eu vou mostrar pra vocês. Elas não ouviram muito minha opinião, mas eu forcei elas a aceitar minha opinião. Então assim, a gente comprou uma... Eu dei embora aquelas cômodas, né? E aí no quarto dela a gente comprou uma branca que tava em promoção bem baratinha. Meu marido comprou ela, colocou lá uma branca, colocou uma mesinha pra elas pôr a maquiagem, a cadeira e um criadinho mudo branco, porque já que tudo ficou branco, então colocou branca. As camas continuam do mesmo jeito que ninguém me ouve, né? Mas assim, ficou melhor. É que tá bagunçadíssimo, então não dá pra mostrar pra vocês, gente. Mas ficou melhor. Quando tá arrumado, tá bom. Mas como não tá arrumado, então não tá bom, né? E é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Por favor, compartilha, se inscreve, já deixa aquele like se você gostou. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal!